Contratos assinados agora é mãos à obra. As empresas vencedoras dos 20 lotes do leilão de linhas de transmissão realizado em junho na Bolsa de Valores de São Paulo têm até cinco anos para concluir os empreendimentos. As concessões vão reforçar a oferta de energia e fortalecer o sistema elétrico nacional. Mais de 165 milhões de brasileiros que terão a oportunidade de melhorar a qualidade de um bem que é essencial à vida das pessoas. As empresas serão responsáveis pela construção e operação de 2.562 quilômetros de linhas de transmissão e de 12.226 megavolt-ampéres de potência de subestações. Para o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, a segurança jurídica, entre outros fatores, permite a atração de investimentos no país. Para que os investimentos ocorram, cabe ao órgão regulador estimular a eficiência, construir e promover ambiente competitivo, ambiente sustentável, com regras claras, com regras estáveis, que transmitam, sobretudo, segurança. E também temos que manter o ambiente de negócios atrativo e saudável para quem nele quer investir. E a competição entre as empresas, motivadas por regras atrativas, garante a redução de preços como resultado final, beneficiando o consumidor de energia elétrica do Brasil. As linhas de transmissão levam energia das usinas geradoras até os consumidores. Em cada lote, a empresa vencedora foi a que aceitou receber, durante o período de concessão, o menor valor pela construção e operação da linha. O leilão atingiu um deságio médio recorde de 55,26%, o maior dos últimos 20 anos. Esse desconto na remuneração das novas concessões vai gerar uma economia para os consumidores de cerca de 14 bilhões de reais ao longo dos 30 anos de contratos. O que significa, na prática, tarifas mais baratas e com regras previsíveis e racionais, que nós teremos mais energia a preços menores. Ganha o consumidor, ganha a indústria, ganha o Brasil.